Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Com o que tenho vivo De mocinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e bancos lá vou eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre